Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeozinho aqui no canal. E hoje, já tô falando com vocês tem um tempo, né galera? É que eu vou... Olha só, vocês já estão vendo os expositores vazios. Mas antes de começar esse vídeo, explicar pra vocês o que que tá acontecendo, se inscreva, ative as notificações e já fortalece aí deixando aquele like pra gente, tá? Ó, como vocês estão vendo aqui, o que que tá acontecendo, tá? Eu já tô, né, praticamente já esvaziei todos os meus expositores, ó. Por que galera? Eu tô de mudança, né? Já tem um tempo que eu tô comentando aí com vocês isso no canal. É, tô de mudança, né? Vou voltar pro apartamento que eu morava antigamente. Certo? Lá é maior do que esse aqui que eu moro. E aí, estou na fase de mudança, já desocupei alguns expositores, ó. Aqui tem algumas caixas, algumas miniaturas aí guardadas, tá? Aqui é um quarto. Aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Tem mais esses dois expositores aí. É onde ficam as miniaturas minhas... Ficavam as miniaturas da Jada, tá? E aqui falta esses dois ainda. Tá escuro, mas... A luz aqui queimou, galera. Mas olha aí. Aqui são dois expositores também. Pra 170 miniaturas, cada um. E só falta isso aqui pra mim embalar. Então, o que que tá acontecendo? Ó, aqui é o quarto. Onde eu coloquei esses expositores. Tem bastante coisa. Então, galera. Deixa eu sentar aqui pra explicar pra vocês um pouco. É... O que que tá acontecendo? Tô limpando aqui os expositores. Vou parar... É... Vou desparafusar da parede. Esses dois aqui, do canto, só estão encaixados. Estão em cima do outro ali. E tal. É... Aqui vou precisar desparafusar das paredes. Ó, esses aqui. Vou fazer isso. E vou... Terminar de embalar. Terminar de arrumar as coisas. Como eu falei. É... O apartamento que eu vou morar agora. Ele tá pintando. Tá em fase já de... De obra, né? De... De reforma, né? Entre aspas. Tá só pintando. É... A moradora que tá lá agora. A inquilina lá do... Do apartamento. Ela vai pintar. Vai entregar tudo pintadinho. Como ela recebeu, né? E eu... Possivelmente devo tá mudando pra lá na semana que vem. Tá? Então hoje é quinta-feira. Certo? Quinta-feira à noite, né? Que eu tô postando esse vídeo pra vocês. É pra atualizar vocês, tá? E... Um videozinho rápido aqui. Ah, outra coisa. Deixa eu mostrar aqui as caixas, ó. Tá vendo aqui? Tá tudo organizado. Aqui o nosso dojão. Pra você que tá acompanhando aí, ó. Aqui são 20 fascículos. Né? Já está nesse estágio aí, ó. Bem bacana. Aqui tá a nossa picape Ford F100. Ó o chassi dela aí, ó. Pra vocês verem o tamanho. Aqui o diorama de caminhões que eu fiz. Tem tudo aí no canal, tá, galera? Aqui tem um outro diorama, ó. Tudo no canal também. Aliás, esse aqui eu não postei no canal, não. Mas tá aí. Então, o que que tá acontecendo? Vou terminar de embalar as coisas. E hoje é quinta-feira. O próximo vídeo que eu vou fazer com relação à mudança, eu vou soltar ele só quando realmente eu mudar, tá? Quando eu tiver com as miniaturas lá, tudo pra organizar nos expositores. Eu vou fazer um vídeo bem bacana. Eu postei uma enquete pra vocês. Na verdade, uma pergunta lá na aba Comunidades, aí do canal. E vocês deram bastante comentário que queriam ver eu arrumando as miniaturas. E mostrando um pouco mais da coleção atualizada pra vocês lá no novo apartamento. Então, vou fazer isso. Beleza? Hoje um videozinho rápido só pra atualizar vocês aí. E olha só, os expositores. Vou ter que tirar tudo da parede. Pegar um caminhão e tal, etc. Coisa de mudança, né? Beleza? Mas já tá 90% tudo pronto. E assim que eu mudar, assim que eu me estruturar lá, vou trazer tudo atualizado pra vocês. Um abraço a todos. Se inscreva aí no canal. Tem vídeo quase todo dia aqui de miniaturas. Muita coisa bacana. Acompanha as playlists lá, que tem muito vídeo legal. Beleza? Um abraço a todos. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. É nóis. É nóis. É nóis.